Meu nome é Felipe Dotto, sou fisioterapeuta, venho apresentar meu artigo aqui na Bergo 2022, no 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Dando sequência, tem como título a avaliação da prótese transfemoral, uma revisão sistemática da literatura. Tem como autores Felipe Dotto, Tânia Luisa Koterman da Silva e Clariana Fischer, todos do PG Design da URIX. Contextualizando então um pouco, cerca de 85% de todas as amputações de membros são de membros inferiores, segundo Carvalho, em 2005. A maior prevalência das incapacidades e deficiências são nas regiões mais pobres, segundo o Brasil, em 2009, e aproximadamente 24% da população brasileira possui alguma deficiência visual, auditiva, motora, mental. Destas, 6,95% são relacionados às deficiências motoras, então cerca de 3 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, em 2010. Há alguns impactos, então, social e de saúde pública relacionados à amputação. Após essa cirurgia de reconstrução, então, entra-se a tecnologia assistiva, consequentemente a prótese transfemoral, e alguns problemas envolvem a amputação e prótese transfemoral. Conforto, lesões de pele, utilidade, usabilidade da prótese. Então, tem algumas dificuldades relacionadas a essa utilização da tecnologia assistiva, a prótese transfemoral. Dando sequência ao objetivo, apresentar uma revisão sistemática da literatura, que tem, então, por objetivo levantar estudos que visam avaliar a prótese transfemoral, identificar aspectos relacionados à percepção dos usuários, para fins de melhorar a adequação da prótese e as suas necessidades. Preparação, então, para a revisão sistemática e inclusão foram publicados no período de janeiro 2000 a janeiro 2020, disponíveis para acesso, vinculados às áreas focos desta pesquisa, prótese transfemoral, tecnologia assistiva, percepção no amputado, usabilidade, e disponibilidade em inglês e espanhol. Como critérios de exclusão e indisponibilidade na íntegra, se não apresentam indícios de relação com o foco desta pesquisa, identificáveis pelo título e palavra-chave e artigos repetidos. A aplicação de critérios de extração de resultados com a string de busca transfemoral próstese, foi emitido um total de 23 artigos na base de dados CL e 31 na LILAX, resultando em 54 artigos. Foi utilizado outros operadores boleanos, obtendo mais 4 artigos em cada uma das bases, resultando, então, uma leitura completa em um total de 10 artigos. 8 estão na base CL e 2 na LILAX. Todos esses artigos foram selecionados pela leitura do título, pelo idioma e leitura dos abstratos. Resultado e discussão. Tópicos, então, relacionados à prótese transfemoral, avaliação da usabilidade, testes ou instrumentos de avaliação e parâmetros de qualidade. Então, temos avaliação de projetos protéticos, articulação no joelho da prótese transfemoral e avaliação da marcha. Resultados e discussão. Relacionando prótese transfemoral, avaliação da percepção e conforto. Então, o conforto está relacionado à reabilitação do paciente, ao seu bem-estar físico, social, qualidade de vida, surgimento de lesões de pele devido à distribuição do estresse no corpo, temperatura, umidade do nível local, afetam o bem-estar e causam dor. Tem estudos sobre o design da prótese e sua relação com o desempenho no optado. Então, ele compara efeitos bimecânicos e fisiológicos de diferentes próteses. Então, esses foram alguns tópicos relacionados à prótese transfemoral, avaliação da percepção e conforto. Resultados e discussão. Usabilidade e experiência do usuário. Então, a usabilidade é uma exigência para o desempenho do usuário, o paciente, nas atividades que ele realiza, com o uso, então, dessa tecnologia da prótese. A usabilidade é um atributo de qualidade para avaliar a facilidade de uso de um produto, então. Então, aqui temos o mapa, o modelo conceitual da usabilidade ao lado. Aqui temos um mapeamento de elementos do contexto da prótese transfemoral, onde todos eles se relacionam entre si, seja eficácia em laranja, eficiência em azul e satisfação em verde. Conclusões. A maioria dos estudos investigaram variáveis relacionadas à análise da marcha humana, considerando que as duas principais habilidades para o desenvolvimento da marcha são o equilíbrio e a locomoção. Estudos analisados associaram fatores importantes à variável conforto, percebida pelo usuário da prótese, principalmente quanto ao bem-estar físico e emocional, que afeta a vida social dessa pessoa. Estudos sobre a usabilidade do produto e a percepção dos usuários da prótese transfemoral podem destacar a importância do material utilizado, dos métodos de aquisição de dados relacionados às medidas antoprométricas, do coto de forma personalizada, que a prótese apresente uma boa funcionalidade, usabilidade e conforto. Então, a importância dessas áreas da fisioterapia e design contribuírem para o desenvolvimento de produtos com maior qualidade, com maior conforto, biomecânica para o desempenho do usuário ao utilizar essa prótese. Referências, muito obrigado.